salve galera trazendo para vocês aqui a localização da madame nazar ela se encontra aqui em Gatsprin posto de viagem mais próximo é mazanita e os desafios viários de hoje animais abatidos corridas de bando concluídas distância percorrida de carruagem ou carroça patos depenados sussuaranas abatidas tônico equinos usados visitou uma loja em Blackwater deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu